CREFISA oferece Jornal Nacional E o Ibope divulga uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente Agora, no Jornal Nacional O Ibope divulgou hoje uma pesquisa sobre a corrida presidencial Contratada pela Confederação Nacional da Indústria A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95% Considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos Em agosto, Jair Bolsonaro do PSL tinha 20% No início de setembro, oscilou dentro da margem de erro para 22% Depois cresceu para 26% Em seguida, oscilou para 28% Manteve os 28% e agora oscilou para 27% Com a margem de erro, tem de 25% a 29% Fernando Haddad do PT estava com 4% Depois 6% Na sequência, oscilou dentro da margem de erro e atingiu 8% Depois subiu 11 pontos para 19% Em seguida, foi de 19% para 22% E agora variou para 21% Considerando a margem de erro, tem de 19% a 23% Ciro Gomes do PDT tinha 9%, foi para 12%, depois oscilou para 11%, em seguida 11%, manteve os 11% e agora recebeu 12% das respostas Com a margem de erro, tem de 10% a 14% Geraldo Alckmin do PSDB tinha 7%, depois 9%, manteve os 9%, oscilou para 7%, depois para 8% e agora manteve os 8% Com a margem de erro, tem de 6% a 10% Ciro Gomes e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados, no limite da margem de erro Marina Silva da Rede estava com 12%, depois 12% de novo, oscilou negativamente para 9%, foi para 6%, oscilou para 5% e nesta pesquisa passou para 6% Com a margem de erro, tem de 4% a 8% Geraldo Alckmin e Marina Silva estão tecnicamente empatados João Amoedo do Novo estava com 1%, depois 3%, 3% novamente, em seguida 2%, 3% Agora manteve os 3%, considerando a margem de erro, tem de 1% a 5% Marina Silva e João Amoedo Álvaro Dias do Podemos tinha 3%, 3% de novo, 3%, depois 2%, novamente 2%, 2%, novamente 2% E agora manteve o índice Com a margem de erro, tem de 0% a 4% Henrique Meirelles do MDB tinha 1%, depois 2%, 3%, 2%, 2% novamente E agora mais uma vez, 2% Com a margem de erro, também tem de 0% a 4% Álvaro Dias e Henrique Meirelles estão empatados Os dois também empatam tecnicamente com João Amoedo E no limite da margem de erro, com Marina Silva Guilherme Boulos do PSOL tinha 1%, depois 1%, 0%, 0% de novo, depois 1% E agora 1% novamente Com a margem de erro, tem de 0% a 3% Ele está tecnicamente empatado com João Amoedo, Álvaro Dias e Henrique Meirelles Votos brancos e nulos somavam 29%, depois 21%, 19%, 14%, 12% E agora são 11% Os que não souberam ou não responderam eram 9%, depois 7%, de novo 7%, novamente 7%, 6% E agora são 7% Cabo Danciolo do Patriota, Vera Lúcia do PSTU, João Goulart Filho do PPL e José Maria Emael do Democracia Cristã Não pontuaram O Ibope também perguntou em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum Podia citar mais de um candidato, por isso a soma passa de 100% Jair Bolsonaro tinha 44% de rejeição no início do mês Depois 41%, 42%, 46%, agora tem 44% Fernando Haddad, 23%, depois 23% de novo, 29%, 30%, agora 27% Marina Silva tinha 26%, depois 24%, 26%, 25%, agora 27% Geraldo Alckmin, 22%, 19%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, agora 19% Ciro Gomes tinha 20%, depois 17%, 19%, 19%, 18% E agora 16% Henrique Meirelles aparecia com 14%, 11%, 12%, 11%, 12%, 11% E agora novamente 11% Cabo Danciolo tinha 14%, 11%, 11% Manteve o índice e agora 11% Manteve o índice e agora 11% Manteve o índice e agora 11% mais uma vez Eimael 14%, 11% 11% novamente, 11% e agora 10% Guilherme Boulos tinha 13%, 11%, 10%, 11% e agora 9% Vera Lúcia 13%, depois 11%, 9%, 10% e agora 9% João Golar Filho João Golar Filho, 11%, 8% e agora 8% João Golar Filho, 11%, 8% e agora 9% e agora 7% No início do mês, 1% disse que poderia votar em todos Depois eram 2%, 2% novamente, 2% e de novo são 2% Os que não souberam ou preferiram não opinar eram 10%, depois 11%, 9%, 7% e agora 7% de novo O Ibope também pesquisou possíveis cenários de segundo turno Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 44% dos entrevistados responderam que votariam em Ciro, 35% em Bolsonaro, votariam branco ou nulo 17%, não souberam ou preferiram não opinar 3% Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 40% disseram que votariam em Alckmin, 36% em Bolsonaro Os dois candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro Votos brancos e nulos, 20%, 3% não souberam ou não opinaram Se os candidatos do segundo turno fossem Jair Bolsonaro e Marina Silva, 40% disseram que votariam em Bolsonaro e 38% em Marina Os dois candidatos estão tecnicamente empatados 19% votariam branco ou nulo, 3% não souberam ou não opinaram No cenário de uma disputa de segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 42% disseram que votariam em Haddad, 38% em Bolsonaro Os dois candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro 16% votariam branco ou nulo, 4% não souberam ou não opinaram O IBOP entrevistou 2 mil eleitores em 126 municípios de sábado até segunda-feira O candidato do PDT, Ciro Gomes, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo depois de passar por um procedimento na próstata Ciro chegou ao Hospital Sírio-Libanês ontem no fim do dia se queixando de um leve desconforto para urinar Segundo o boletim médico divulgado hoje pela manhã, ele apresentou um quadro de sangramento urinário espontâneo Ciro foi diagnosticado com um crescimento benigno da próstata comum entre os homens com 60 anos de idade ou mais Ciro tem 60 O sangramento foi causado pelo rompimento de alguns vasos sanguíneos Nesses casos, o procedimento mais comum é uma raspagem da próstata pelo canal da uretra mas a recuperação exige mais tempo de repouso A equipe médica optou então por uma cauterização, que é menos agressiva A cauterização foi realizada por meio de um catéter que entra pelo canal da urina, a uretra Os médicos queimaram os vasos rompidos e interromperam o vazamento de sangue Ainda segundo o boletim médico, no futuro, podem ser necessárias novas avaliações para se evitar a repetição do quadro Em recuperação aqui no hospital, Ciro Gomes não pôde fazer nenhuma atividade de campanha mas usou as redes sociais para falar com os eleitores e também para agradecer Ele escreveu Turma querida, obrigado por essa enxurrada de amor e carinho Antes fez uma publicação sobre segurança pública Para combater o narcotráfico e as facções criminosas, é preciso coragem Posso entender melhor se me acostumar com o seu... O candidato recebeu o alto, na saída falou com os jornalistas Foi atendido de forma absolutamente pronta, os sintomas eram só um sangramento na urina E isso se deveu a um arrompimento de um vasozinho que tinha na próstata, que já está aumentado O problema de velhura Efeito da campanha? Não, não, efeito da velhura mesmo A única atividade de campanha de Ciro Gomes hoje foi um debate entre candidatos à presidência promovido pelo SBT, a Folha de São Paulo e o UOL A candidata da rede, Marina Silva, também reservou a quarta-feira para o debate Fernando Haddad, do PT, teve agenda pública de campanha na capital paulista Fernando Haddad se encontrou com representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e da Rede Nacional da Primeira Infância Com as duas entidades, ele assumiu compromissos para garantir direitos e proteção às crianças O Unicef reconhece que houve avanços nos cuidados à infância e à adolescência no Brasil Mas listou os problemas que persistem, como o assassinato de crianças e adolescentes 31 por dia, segundo a organização, e quase 3 milhões de crianças fora das salas de aula O candidato do PT afirmou que pretende melhorar a qualidade do ensino com um reforço federal E explicou como Puxando para a mesa do presidente da república o apoio das escolas federais de ensino médio Às escolas estaduais de baixo desempenho Tudo que é mantido com dinheiro federal vai ter que fazer convênio Para melhorar o desempenho dos alunos de ensino médio Para mantê-los na escola, cobrar frequência, mas cobrar sobretudo desempenho escolar O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, esteve na região do ABC Paulista Acompanhado de simpatizantes e líderes políticos da região do ABC Paulista Geraldo Alckmin percorreu o calçadão comercial de Santo André Em entrevista, ele falou de seus planos para a segurança pública Disse que se eleito, vai endurecer o combate ao tráfico de drogas e armas Com mais policiamento e tecnologia nas fronteiras E que pretende criar uma guarda nacional, com brigadas de 5 mil homens e mulheres O candidato do PSDB também é abordante para esta região A indústria anunciou apoio ao setor para a geração de empregos Ele propõe uma simplificação tributária É a mudança tributária, a indústria está super tributada Ela tem 11% do PIB e paga 36% da carga tributária Então nós vamos desonerar o setor produtivo Que é o que o mundo está fazendo Hoje o mundo reduz a carga tributária Jair Bolsonaro, do PSL, manteve a rotina de campanha pelas redes sociais No 20º dia de internação, Jair Bolsonaro publicou a seguinte mensagem O que incomoda muitos é que o apoio que recebemos é espontâneo Algo que nunca tiveram Não é por Bolsonaro, mas pelo Brasil, que foi saqueado e jogado às traças O candidato do PSL completou dizendo São todas as cores, idades, sexo e classe social Confiantes na chegada de um futuro melhor Isso é imbatível O compasso agora é de espera pela alta Que segundo correligionários e parentes está próxima Já não há mais novidades no tratamento O boletim médico desta quarta-feira Reafirma que Jair Bolsonaro segue com boa evolução clínica O boletim informou ainda que o candidato do PSL não apresenta dor ou sinais de infecção Ele continua fazendo exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular E mantém caminhadas fora do quarto O Supremo Tribunal Federal Manteve o cancelamento do título de eleitor de quase 3 milhões e 400 mil eleitores Que não participaram do recadastramento do eleitorado Nem fizeram o cadastramento biométrico nos municípios em que a justiça eleitoral determinou que era obrigatório O Partido Socialista Brasileiro tinha pedido ao Supremo que autorizasse essas pessoas a votar A seguir, a Lava Jato prende um irmão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB Quase 4 mil policiais prendem suspeitos de roubos e latrocínios em quase todo o Brasil Enquanto você é campeão do mundo, eu sou o que? Campeão do lar Como seria nossa vida se eu largasse o boxe? Você acha que o Pelé pode chegar e falar assim? Estou cansado, não quero mais lugar pelo Brasil Bota a tua cabeça no lugar O Conselho de Segurança das Nações Unidas teve hoje uma sessão comandada pelo presidente americano Donald Trump Donald Trump acusou a China de tentar interferir nas eleições legislativas de novembro nos Estados Unidos Ele afirmou A China não quer que nós ganhemos porque eu sou o primeiro presidente a desafiar a China no comércio O ministro de Relações Exteriores da China respondeu que o país não fez isso e não aceita acusações infundadas Mas o objetivo principal de Trump era discutir a situação do Irã Ele disse que o país é o maior patrocinador de terrorismo no mundo e espalha o caos pelo Oriente Médio Aqui no Conselho de Segurança, Donald Trump tenta conseguir mais apoio internacional Para pressionar a economia do Irã e tentar obrigar o país a negociar Só os Estados Unidos saíram do acordo nuclear assinado com o Irã em 2015 Os outros países que assinaram esse acordo continuam fiéis a ele O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o acordo não é perfeito Mas é um passo decisivo para evitar que o Irã desenvolva armas nucleares A primeira-ministra britânica, Theresa May, declarou que o Reino Unido continua comprometido com o acordo Porque o Irã está cumprindo a parte dele O presidente iraniano, Hassan Rouhani, estava na ONU, mas não na reunião Respondeu que o Irã não quer guerra e que os Estados Unidos estão agindo contra o Conselho de Segurança Que aprovou o acordo A Polícia Federal prendeu 18 pessoas numa nova fase da Operação Lava Jato no Paraná Entre elas, um irmão do ex-governador Beto Richa, do PSDB Esta etapa é uma continuação da fase 48 E é baseada em informações e documentos de três delatores Entre os presos estão João Quiminazo Neto, diretor regional da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias E Pepe Richa, ex-secretário de Infraestrutura e irmão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB O primo de Richa, Luiz Abianton, também teve a prisão decretada, mas está fora do Brasil Os três são apontados como arrecadadores de propina Os delatores contaram que seis concessionárias de pedágio pagaram cerca de 50 milhões de reais A integrantes do governo durante quase 20 anos em troca de mudanças nos contratos para favorecer as empresas Esse é o prédio onde funciona o Ministério Público Federal Do outro lado da rua, no edifício bem em frente, ficava a sede da Associação das Concessionárias Onde, segundo as investigações, parte da propina era entregue Os procuradores afirmam que a associação mudou de endereço Depois que a Lava Jato passou a ocupar salas no mesmo prédio As investigações incluem um período em que três governadores administraram o Paraná Foi investigado esse esquema que inicia no governo Jaime Lerner, passa pelo Roberto Requeão E continua no governador Beto Richa Pelo menos o último governador sabia e teria se beneficiado desse esquema Esse fato de que estão sendo investigados E em relação aos outros governos, também deve-se aprofundar a investigação Para saber a extensão da consciência dos ex-governadores Jaime Lerner, que foi do PDT e depois passou para o PFL Governou o estado de 1995 a 2002 Requeão, do MDB, foi governador três vezes Beto Richa governou o Paraná por duas vezes, até abril A defesa de Pepe Richa disse que ele nunca foi chamado pela Polícia Federal Para prestar esclarecimentos Que a inocência dele será provada e que ainda não teve acesso aos dados A defesa de Beto Richa afirmou que o ex-governador nunca foi condescendente com desvios E que é o maior interessado em esclarecer os fatos A defesa de Roberto Requeão disse que o cliente sempre denunciou a corrupção em pedágios E que entrou com ações contra concessionárias nunca acolhidas pelo Judiciário A defesa de Luisa Bianton afirmou que todas as acusações são inverídicas E que a palavra de um delator sem provas é levada em conta para mandar prender uma pessoa que colabora com a justiça A defesa de Jaime Lerner disse que o procurador não sabe o que está falando E que não houve corrupção por parte do ex-governador A ABCR declarou que ainda não teve acesso ao processo Que abriu uma investigação independente e que permanece à disposição das autoridades Nós não conseguimos contato com a defesa de João Quiminazo Neto O Ministério da Segurança Pública coordenou hoje uma operação de quase 4 mil policiais civis De 25 estados e do Distrito Federal para prender 1.496 suspeitos de roubos e de latrocínios Só o estado do Amazonas ficou fora por questões operacionais A Justiça Federal em São Paulo aceitou denúncia contra 33 pessoas Por formação de cartel em obras do trecho sul do Rodoanel e no sistema viário de São Paulo Entre os réus está Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa Empresa responsável por obras viárias no estado Segundo a denúncia, o esquema se baseou no conluio entre construtoras Que atuaram para eliminar a concorrência e coordenar a definição dos preços de execução dos serviços De 2004 a 2015 Com a ajuda de agentes vinculados a empresas públicas responsáveis pelas licitações O governo de São Paulo, que no período investigado esteve sob o comando dos governadores Geraldo Alckmin, José Serra e Alberto Goldman do PSDB e Cláudio Lembo do então chamado PFL A defesa declarou que Paulo Vieira de Souza só vai se manifestar nos autos A Dersa afirmou que todas as obras realizadas pela companhia foram licitadas obedecendo a legislação E que se houve conduta ilícita, o estado irá cobrar responsabilidades A assessoria de Geraldo Alckmin afirmou que não há acusação contra o ex-governador Que ele reitera o apoio às investigações e que defende punição para todos que tiverem agido contra a lei Alberto Goldman declarou que exonerou o presidente da Dersa logo que assumiu o governo E que não tem nenhuma relação com essas licitações A assessoria de José Serra disse que ele não vai se manifestar Nós não conseguimos contato com Cláudio Lembo O Tribunal Regional Federal da Quarta Região reduziu a pena do ex-ministro petista José Dirceu Para oito anos e dez meses Dirceu tinha sido condenado em primeira instância a onze anos e três meses Por corrupção e lavagem de dinheiro num contrato da Petrobras É a segunda condenação no TRF-4 Mas, por determinação do Supremo, ele pode aguardar em liberdade os recursos ao Superior Tribunal de Justiça O Brasil Queremos é um Brasil onde a sociedade não fuja dos problemas que enfrentamos atualmente no Centro de Justiça O Brasil Queremos é um Brasil onde a sociedade não fuja dos problemas que enfrentamos atualmente no Centro de Justiça E um cenário político nacional Mas que sejamos firmes para não aceitar nada que nos é imposto E caminharmos juntos por um Brasil mais justo, ideológico e democrático Sou o Michel, falo de Tibagi no Paraná Eu quero um Brasil com bons administradores, bons gestores, bons diretores, bons políticos Mas, acima de tudo, com bons eleitores Porque bons eleitores fazem toda a diferença Eu sou o Caio César e falo da cidade de São José de Vinho, Minas Gerais O Brasil que eu quero Que os governantes olhem mais para as cidades do interior Com projetos, com políticas públicas viáveis e atuais Para que os nossos jovens não se sintam forçados A irem para os grandes centros que já se encontram abarrotados Podemos produzir, queremos gerar fonte e renda para a nossa cidade Falta apenas incentivos Sou Marlene Souza da Ilha Grande do Piauí Eu quero para o meu Brasil tranquilidade, mais educação, mais saúde e honestidade Meu nome é Sara Uli, eu falo da cidade de Adelândia E o Brasil que eu quero para o futuro É um Brasil onde as cidades tenham mais empresas para trabalho Onde a moradia seja melhor Onde haja saneamento básico E onde todos possam ter uma educação de qualidade Aqui é o Francisco da Silva Ferreira Eu estou falando aqui de Gine Papo dos Veiras Maranhão E o Brasil que eu quero É um Brasil com mais igualdade social Aquilo que temos de bom em nosso país Que é o nosso povo Fazendo assim uma boa educação Uma boa saúde E um trabalho com qualidade na infraestrutura do nosso país Sou Célia Maria de João Pessoa na Paraíba Quero para o futuro o Brasil que valorize a nossa identidade cultural Nossa cultura é rica e precisa ser preservada Todos esses vídeos estão no Globoplay, no site do Jornal Nacional e em g1.com.br barra Brasil que eu quero Tudo junto Morreu hoje no Rio aos 89 anos o cantor e compositor Tito Mad Antes do surgimento da bossa nova Tito Mad compôs e interpretou Alguns dos maiores sucessos do chamado samba canção E teve mais de 300 músicas gravadas no Brasil e no exterior Meu coração Quem estás Agora 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 A seguir o Brasil a um passo das semifinais do mundial de vôlei O Brasil venceu a Rússia na estreia da terceira fase do mundial de vôlei masculino Os russos chegaram a vencer os dois primeiros sets Mas a seleção conseguiu a virada de 3 sets a 2 Uma vitória dos Estados Unidos sobre a Rússia amanhã Leva americanos e brasileiros para as semifinais do mundial E hoje tem as semifinais da Copa do Brasil aqui na Globo Em seguida o Profissão Repórter e o Jornal da Globo Boa noite Uma boa noite para você e até amanhã Uma boa noite para você e até amanhã Se inscreva no canal Se inscreva no canal